E durante a sessão da Assembleia Legislativa, Amália, nenhum deputado comentou o afastamento do presidente da casa, Luciano Bispo. Poucos parlamentares foram ao trabalho na véspera do feriado, mas as galerias estavam lotadas de servidores do Senão. A sessão começou com apenas 9 dos 24 deputados e por falta de quórum, a votação dos projetos do governo foi adiada. Quem lotou a galeria do plenário foram os agentes socioeducativos do Senão. Segundo o presidente do sindicato, eles estão sem receber o auxílio alimentação. Esse atraso vem sendo recorrente e até o momento a fundação não sinalizou algo para sanar esse problema. Eles também cobraram a implementação do plano de carreiras e salários. Nós somos servidores seletistas e ficamos de fora do PCCV, do quadro geral. Então, nós temos uma proposta para a fundação para que ela encaminhe esse projeto do plano de carreiras e salários dos servidores públicos da fundação Renascer. O deputado estadual Padre Naldo prometeu ajudar os agentes. Nós fizemos um apelo ao governador Jacques Parreto, ao doutor Wellington Mangueira, que está à frente daquela entidade, que possa dar um apoio para esses agentes que são tão importantes para a sociedade.